Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Aqui tem uma caixinha que eu ganhei, que eu recebi. Eu sempre vejo as meninas fazendo vídeo de plantinhas que ganharam e eu ficava pensando, nossa eu nunca ganhei umas plantinhas. Ninguém nunca me mandou uma plantinha, mas Deus é tão bom e ele sabe o desejo do meu coração, então ele levantou uma pessoa especial para me mandar essas plantinhas. Então a minha primeira caixinha de recebidos de presente, porque eu sempre recebo caixinhas que eu compro, de plantas que eu compro. Agora essas aqui não, gente, essas veio de uma amiga querida que satisfez um desejo meu, que era receber uma caixinha com plantas vindas de presente. Então eu quero abrir com vocês e eu quero compartilhar isso com vocês, essa minha alegria de estar recebendo a minha primeira caixinha de presente. Vocês querem ver o que tem aqui dentro? Porque eu sei mais ou menos, mas eu não vi as plantas ainda. Eu quero abrir junto com vocês e mostrar para vocês todas as minhas plantinhas. Vou tentar abrir aqui com vocês, tá? Porque com a mão só é difícil, mas vamos ver o que é que eu consigo aqui. Vamos, vamos, que vamos. Nossa, tô ansiosa pra abrir minhas plantinhas. Aí, abri. Tirei o papel, né? O primeiro. Então vamos ver aqui agora. Nossa, gente, com a mão só é complicado. Arrumei uma ajudante agora. Vamos ver se melhora um pouquinho. Vamos abrir aqui. Nossa, embalou bem embalado mesmo. Você não queria que eu abrisse, né, amiga? Já vou falar o nome da minha amiga. Assim que eu abri aqui. Jesus. Aê. Agora vamos ver as meninas. Ai, gente, que delícia. Tem cartinha. Olha, que linda. Ai, gente, essa aqui. Ai, agora eu falo quem que é minha amiga que mandou essas plantinhas. É a Lisiane e a Duda. Aquelas que eu mandei as plantinhas pra ela, né? A Duda, ela pediu pra... É... Patrocinando o sonho, pra patrocinar o sonho da mãe dela. E é uma menina, gente, maravilhosa. Nossa, eu ando conversando muito com a Lisiane e com a Duda. São pessoas maravilhosas. E olha a letrinha. Que coisinha mais linda. Aí agora eu vou ler pra vocês, ó. De Duda e Lisiana. Lisiane para Bel. Oi, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim aqui te desejar uma nova etapa na sua vida. E espero que você continue sendo essa mulher maravilhosa. Isso aí é palavras dela, tá, gente? Mega, humilde. Eu agradeço por você estar na minha vida. E da minha mãe. Você é muito importante pra nós. Vocês é que são importantes pra mim, viu, gente? Muito importante. Enfim, estou aqui para te desejar que nesta nova etapa da sua vida seja linda e que você possa viver com alegria. Que você siga esse caminho com Deus. Que Ele te guie sempre. Você é uma pessoa iluminada. Desejo que Deus venha sempre te guiar e cuidar de você. Obrigada por fazer parte da minha vida e me dar a oportunidade de estar nesta sua caminhada. Que Deus te abençoe sempre e grandemente. Duda e Lisiane. 31 de sete de 2022. Te amamos muito, Bel. Espero que você goste, Bel. Beijos e abraços. Gente, vocês é que estão na minha vida, tá? Deus me agraciou muito por ter conhecido vocês, por ter olhado o seu comentário, Duda, e ter escolhido você. Não fui eu que escolhi, foi Deus que te escolheu, tá? Muito obrigada pela cartinha, pelas suas palavras maravilhosas e que Deus te abençoe muito. Então, eu, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou abrir as plantas e vou mostrar para vocês, porque senão vai demorar demais abrir aqui. Gente, abri. Mas eu tô passada, Lisiane, tô passada com o tamanho desse menino. Jesus amado. Ela mandou, gente, tudo com identificação. Esse aqui é um avocado. Olha que lindo, tá com haste floral. Como ela falou, vai florir aqui no meu quintal. E vai. E vai florir, vai ficar lindo. Gente, mas é muito lindo, lindo mesmo. Esse aqui eu não conhecia. E tem uma aqui que era o meu sonho. A hora que ela falou que ia mandar para mim, eu nem acreditei. É a rosa de Jade. Olha que linda. Gente, mas essa planta é muito bonita. Ela parece uma rosa mesmo. Olha que espetáculo que tá. Tá decapitada, que ela tirou da dela para mandar para mim. Lisiane, ó, tô sem palavras. Não tenho palavras para dizer para você o tanto que você e a Duda me alegraram, tá? Porque, ó, é a primeira vez. Eu nunca ganhei. Ganho plantas, igual eu falei aqui, dos meus amigos daqui. Agora, vim para mim, uma caixinha assim, que você foi lá no seu quintal, no seu jardim, escolheu e mandou para mim. Nunca tinha ganhado. Muito obrigada que eu dá a Duda. Duda, ó, um beijão no seu coração, tá? Amei. E depois eu vou mostrar, fazer um vídeo, mostrar elas todas plantadinhas. Ó, o Sedum Ebony Comendonsai. lindo, que eu não tinha também. Essa daqui não tem identificação, gente, mas ela me mostrou o vaso dela. É um espetáculo. Isso aqui também não. Olha que lindinha. E eu fiquei passada também com o tamanho dessa menina. Ó, é a Graigiane. Olha que linda que é. Ela é uns tons de marrom. Gente, mas muito linda. Linda, linda. A Cupide e essa fofurinha aqui, olha que delicadeza. Deixa eu ver se vai dar para ver, gente, que lindinho. Tô apaixonada. E, olha Lidia, agora eu também tenho o Palmieri Mini. Olha que lindinha. Vou montar um vazinho, fazer um vazinho pendente deles. Gente, tô apaixonada. Apaixonada mesmo. Muito obrigada, Lisiane. Obrigada de tudo, coração. Porque não sou eu que fui alegrar vocês. E foi vocês que vieram alegrar a minha vida. Porque Deus não faz nada por acaso. Tudo na vida tem um propósito. Então, o propósito de Deus neste projeto, patrocinando um sonho, foi colocar vocês na minha vida. Eu agradeço demais a Deus por cada uma das pessoas que ele tem colocado no meu caminho. Porque ele sabe que eu preciso de cada um de vocês. Então, eu agradeço muito a Luciene por ter sentido no coração o desejo de fazer esse projeto. Muito bonito. Ele não deveria parar, deveria continuar todas as pessoas convidarem mais e fazer disso aí uma bola de neve. É como se diz, quando você joga uma pedrinha dentro da água, as ondas começam pequenininhas, mas elas vão aumentando. Então, esse projeto seria para levar mais alegria a pessoas. Porque tem pessoas que não têm esse tanto de plantas que às vezes a gente tem, que gostaria de receber uma folhinha, uma mudinha. E para a gente, não pesa você doar um pouquinho das suas plantas. Porque um pouquinho das suas plantas vai como se fosse um pouquinho de vocês. Então, gente, vamos continuar nesse projeto, porque eu já estou vendo rendendo frutos. A palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, eu doei de coração as plantas que eu doei para as pessoas, para quem eu mandei. E agora, Deus foi lá e moveu o coração da Lisiane para me retribuir. Não está sendo uma paga pelo que eu fiz, mas é um carinho. Porque olha que coisa maravilhosa. Cada hora que eu olhar para essas plantas, eu vou ver o rostinho da Duda, o rostinho da Lisiane nessas plantas. Gente, é maravilhoso. É muito bom. E que Deus abençoe grandemente vocês duas, Lisiane, é Duda. Deus que possa fazer o melhor na vida de cada uma de vocês. E abençoe cada uma das pessoas que estão nesse projeto. Vamos melhorar o mundo. A gente vive num mundo muito turbulento, muito atribulado. O que você fizer de bem para o próximo, não vai ser aquela pessoa que vai te trazer de volta. Vai ser outras. Deus vai usar outras pessoas para fazer. Então, ele usou a Lisiane e a Duda para me alegrar. Estou muito feliz, gente. Muito, muito, muito feliz. Não tenho palavras. E agradeço a vocês de todo o coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.